Fala, galera! Tudo bem? Nessa terça-feira rola o terceiro episódio da quinta temporada de Dana White Contender Series, o reality show que revela muitos talentos aí no MMA. E dessa vez, três brasileiros podem sair com o contrato assinado nessa terça-feira. Quer saber um pouco mais sobre Jailton Malhadinho, Caio Bittencourt e Júlia Polastri? Acompanha tudo comigo. Vambora! No segundo episódio da quinta temporada, três brasileiros também estavam na disputa, mas apenas Simon Oliveira saiu com o contrato assinado com o UFC. Dessa vez, a gente tem mais três brasileiros que estão na disputa e podem sair com o contrato assinado com o UFC se convencerem Dana White. Vamos ver se eles conseguem aí fazer uma boa performance. Mas eu vou contar um pouquinho da história deles pra vocês se familiarizarem, pra gente fazer um esquenta aqui pro evento que rola nessa terça-feira a partir das nove horas da noite. Vamos começar com o Jailton Malhadinho, ele que tem 30 anos no cartel de 13 e 2 no MMA profissional e enfrenta pelo peso meio pesado um russo, Nasrudin Nasrudnov. E o Jailton tem uma história muito emocionante. Ele começou sua trajetória no jiu-jitsu, o pai dele era pugilista e o introduziu nas artes marciais através do jiu-jitsu quando ele ainda era criança. Ele pegou gosto pela modalidade, mas o que ele tava de olho mesmo era no futebol. O sonho dele era ser jogador profissional de futebol. Ele até deu os primeiros passos ali na modalidade, mas faltou um pouco de grana, né? Porque a gente sabe que no futebol você tem que investir ali uma grana pesada. Acho que em praticamente todos os esportes, assim. Mas principalmente no futebol, pra ter uma visibilidade muito grande, né? Você precisa ter a grana ali pra conseguir dar os próximos passos. E o Jailton não tinha esse dinheiro. Sendo assim, o pai dele o aconselhou, né? Falou ou você muda de time ou você muda de modalidade. Então ele voltou pro jiu-jitsu e começou a competir no jiu-jitsu. Seu primeiro contato com o MMA veio através do jiu-jitsu, porque ele ajudava os atletas profissionais a fiarem ali o jogo de chão. Um pouco mais tarde, ele começou a fazer sparring pros atletas, né? Até ser introduzido realmente no MMA. Ele começou no MMA profissional em 2012. E esse ano foi muito marcante pro Malhadinho, não só pelo início dele no MMA, como também por uma questão familiar ali que mexeu com ele e com todo mundo da família. O irmão dele se envolveu em questões erradas, né? Digamos assim. E acabou desaparecendo. Até hoje, ele não sabe o paradeiro do irmão. Ele não sabe onde o irmão está, se ele tá vivo ou não. E isso é algo que ele carrega consigo, principalmente dentro das lutas. Ele lembra muito do irmão, claro, sempre, né? Mas ele tenta fazer com que o irmão esteja presente com ele em todas as lutas. E nessa não vai ser diferente. O Malhadinho treina com o Carlos Boi, que a gente sabe que é murro na cabeça. E com o Malhadinho, acho que não vai ser diferente também. Mas a diferença dele é que ele falou que vai tentar fazer um jogo meio Habib Nurmagomedov também. Jogar pro chão, tentar ali acabar a luta no ground and pound, numa finalização. Vamos ver, essa luta promete, hein? Vamos ficar de olho aí no Malhadinho. Quem também pode sair com o contrato assinado nessa terça-feira é Caio Bittencourt. Ele enfrenta o russo, também russo. Gente, olha os russos estão em peso aí nesse episódio do Contender Series. Ele enfrenta o russo Albert Durayev pelo peso médio. E o Caio, ele sempre foi inspirado pelo pai dele nas artes marciais. O pai dele era faixa preta de luta olímpica e de jiu-jitsu. Introduziu o Caio nas artes marciais desde pequeno também. Seu primeiro contato com o esporte veio através da luta olímpica. Mas como não tinha muita competição ali na cidade dele, ele resolveu migrar pro jiu-jitsu. Assim, tinha uma competitividade um pouco maior. Aos 13 anos, veio o boxe e o muay thai na sua vida. E aos 15, o pai do Caio sabia que ele estava pronto pro MMA. Há 6 anos, aconteceu algo um pouco delicado com o pai do Caio, que é seu maior incentivador. Ele perdeu totalmente a visão. Mas isso não fez parar. Muito pelo contrário. O pai do Caio continua dando aulas. Continua incentivando o filho e o motivando a também continuar. E vendo que os desafios são grandes, mas que a gente pode conseguir ultrapassá-los e vencê-los. Então hoje, com certeza, o Caio vai ter o pai em mente pra fazer uma boa luta. E quem sabe sair com um contrato assinado. E por último, mas não menos importante, temos Júlia Polastri nesse card. Ela enfrenta Jasmine Jasudavícius pelo peso mosca. E vai tentar sair com um contrato assinado com o UFC. A Júlia, aos 16 anos, começou a praticar muay thai, mas como um hobby mesmo. Até que a Júlia perdeu sem emprego. Ela trabalhava em um posto de gasolina. E pensou em fazer da luta a sua profissão. Mas quem não apoiou muito a Júlia foi a sua mãe. Foi um momento difícil que ela teve que sair de casa pra poder seguir o seu sonho. Ela morou com um treinador e iniciou a carreira no MMA. A primeira luta não foi nada fácil. A Júlia saiu com uma derrota, mas ela não desistiu. E hoje, com um cartel de 8x2 no MMA profissional. Ela que também já foi youtuber e cantora, teve até uma banda. Hoje, deve sair com um contrato assinado com o UFC. Estou da torcida pela Júlia aqui, minha companheira de YouTube. Vamos ver se ela sai com um contrato assinado. Ela é super simpática. Já estou seguindo ela nas redes sociais. Siga você também. Vou colocar as redes sociais aqui de todos os lutadores que eu falei. Pra vocês seguirem, acompanharem um pouco mais o dia a dia deles. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, não se esqueça. A partir das 9 horas da noite, começa o Contender Series. Teremos esses 3 brasileiros no card. Lutas muito boas. Não perca. Infelizmente, não vou fazer vídeo hoje pós-luta. Mas, já estou dando esse panorama geral aí. Tomara que os 3 saiam com um contrato assinado. Tá bom? É isso. Se inscreva aqui no canal. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Assim, você fica por dentro de tudo que rola aqui no Olhar da Luta. Muito obrigada. E até a próxima. Tchau.